E aí, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez você que está aqui no Omni para mais um episódio de Dungeons of Narrowback, eu sou o Vitor. Eu sou o Mancha, você que está aí com seu tistinho e dia, clique no like se gostou, clique no sininho e se inscreva. Exatamente. Torne-se mesmo, nesse glorioso canal. Pô. Pô, esse canal maravilhoso, edificante para a vida de um ser humano, não é? Pô, e mais o que, Vitor? Vamos dar porrada nessa gente, Vitor. Vamos dar porrada nessa gente. Ai, eu vou de esqueleto hoje, nunca gostei de aulas de anatomia. O senhor está assistindo muito o He-Man? Pô, não é? Pai nele, agora eu entendo o He-Man. Aqui tem um zero ela, né? E a gente tem o He-Man também, dá com o He-Man nele. O que eu faço? É o próximo. Acho que eu vou acabar com esse summoner primeiro, hein? É, não, a ideia é essa, né? Tu dá aquele ataque que são três. Ah, é verdade, temos o... Oi, já rodou. É, saco. He-Man, foi, Vitor. Ih, ih. Pô, se eu soubesse, eu não tinha acabado com essa no episódio anterior. Não, meu Deus. Que anticlimático. E tudo vai acontecer no plano. O que é isso? O que é isso? Pô, aí, Demonology 2. Isso aqui. Acho que estava faltando... É, tinha um que estava faltando um, né? Um ali, velho. Chegada não vai porra com o Juventus. E voltamos, pessoal recuperado e equipado. Ó, o ogro com a sua barriga verde lustrada. Chegamos à sala, Vitor. Chegamos à sala. Bom, temos um loot aqui. Tem um loot aí, Vitor. Aí, ó. Agora que a gente tirou toda a inteligência da Maga, a gente vai devolver pra ela. Não, não é possível que tenha armadilha dentro da sala da pessoinha ali. Nessa altura, eu não duvido de mais nada. Rapaz. O que está fazendo barulho aí, Vitor? Tem uma alavanca ali, ó. Duas laxas? Foi quem é? Duas laxas? Desculpa te preocupar, mas... Nós gostaríamos de alguma ajuda. Olá, mortais. Eu caí o vento em sua presença. O vento? Deve ser o barbariano. Desculpa, eu me fico. Você é o líder das lãs de Mordigar? Eu sou o Mordigar, Lidrax. Capitão-general das lãs de Mordigar. Pô, não é isso que diz teu nome ali, não, cara. Não é Mordigar, não. É teu nome de solteiro, alguma coisa assim? Poxa, que vida triste, hein? Não é? Não, não, não. Bem, ele teve too many pop-twins. Simplesmente, nós estamos aqui para conseguir a nossa aplicação stampada. Eu ouvi o desculpe do desculpe da batalha que anunciou o seu avanço. Poxa, você annihilou muitos lãs de Mordigar para chegar aqui. Poxa, meu senhor. A gente já não teve a oportunidade de negar, não. Em self-defense, não é verdade. Eu vejo. Eu não me importo. Aqui está a sua stampa. Os lãs de Mordigar são seus inimigos. Mas você trabalhou na mesma biblioteca. Vamos dizer que nós temos um pouco desagredo. Tá bom. Podemos perguntar ele por ajuda em nossa pesquisa. Eu não dico informação sobre os conteúdos dos livros. Eu só os mantenho seguros. Poxa, mas esses milhares de anos todos, você não teve curiosidade de ler? Você não tem que parar de ler. Não pregunte a atenção. Eles estão totalmente... O que executar você não seria divertido ou mais útil para mim. Eu gosto de ter um processo longo. Eu sinto que você seria mais útil para mim, vivo, do que morto. Poxa, é a segunda vez que falou suíço. Tô ficando preocupado. Nós moramos e vamos para Valhalla, o que é bom. Bem, então, obrigado. Nós temos, um, um, coisas para fazer. Até mais. Eu não dico informação sobre os conteúdos dos livros. Eu... É só isso mesmo. Opa! Passaram de nível, Beto. Que efeito retardado. Não é? Demorou um pouco para calcular a experiência da menina. Ela é ruim de matemática. Deve ser. Espera aí, espera aí. Calma aí, o senhor está indo com muita sede nesse pote. Vamos organizar a situação aí. A gente já vai, pelo amor de Deus. Vai clicar, vai chover. Gente do teto, maluco. Não conhece esse jogo. Vou salvar para o segundo e o trem de novo. Isso. E agora com todo mundo devidamente reorganizado. Isso. A Priscius passou de nível. Vamos para mais uma porrada aí, né? Que a gente vai de porrada em porrada. Estamos de volta com a forma completa. A Galinha Azul e Chupap. Tudo está em ordem. Há um tempo desde que nós lançamos uma nova carta de membro. Talvez por todas as batalhas que tivemos que passar por por um par de tempos. Tudo por causa das suas regras. Não, não diga essa palavra. Ordem e classificação são garantidos por um livro de regras da grande biblioteca. Todos devem apagar a sua palavra. Por que Deus? Vamos sair daqui. Ah, agora está complet... Agora está complet... Foi só... Ufa. Pô, quando o eu estava esperando a porrada, não veio porrada. Vai passar margem de nível. Halt. Você tem uma carta de membro? Aqui, na sua cara. Sim, de fato. Essa daí vai esfregar na cara dele. Vai. Entra e conforme ao livro de regras. Ordem e classificação são garantidos por um livro de regras. Todos devem apagar a sua palavra. Tomando camadas nas ruas deve ser tão difícil com essa armadura. Você pode até escolher flores? Ah, o livro de regras da classe C é notificado por um livro de regras. O livro de regras da classe C é notificado por um livro de regras. A gente consegue acessar esse lugar através de memes. É, deve ser um secretário para poderosos magos. Como uma receita de cana? Aqui, eu sou um ongro com água na boca. Pô, aí o ongro passou de nível. Passou de nível. Ah! O pessoal não pode passar nível de uma vez, não? E aí, fala com esse elite aqui? Vai lá, fala com ele. A mensagem da missão para os guardados de conhecimento O que envolve a assistência para membros aprovados. Aham. Estamos procurando informações sobre esse amuleto. Para requerções sobre itens mágicos, veja meu colega em cargo dos arquivos pertencem ao criatório de artes de carros, carros de proteção e ferramentas de guarda. Obrigada. Muito bom. Agora o que seria? Não sei. Tem um pessoal ali, congregação. Tem uns livros voando. O cara tá casando, a garrafa tá voando. Que loucura. Olá, estamos procurando informações sobre esse amuleto magico. E nós fomos contados que você poderia ajudar. Esse artefacto foi enchantado por poderes demoníacos. Você vai ter que levar sua pergunta para o meu colega responsável pelos livros sobre demonologia, espiritismo e jutsu. Meu Deus. Fica, esse é um fulgão como um goblão que se acima. Eu não tenho que ir embora, eu não tenho que ir embora. Eu não tenho que ir embora. É, igual o CD Projekt ready. Isso, é. Eu estou procurando informações sobre esse amuleto demoníacos e foram dirigidos para você. Esse amuleto é relacionado com os poderes do Deus Taflok. Você vê que meu colega está assinado à base de dados sobre deidades, seres iminentes e cozinha. Meu Deus. É muito fofo. A pesquisa pode ser frustrante. Você gostaria de nos chamar um livro para você dos arquivos profissionais? Ah, sim, verdadeiro. Nós estamos procurando livros sobre Taflok e amuletes mágicos. Eu preciso um número de referência específico. Enfim, senão os servantes de esqueleto não vão encontrar o livro correto. Você pode encontrar o número de referência específico. Pregue a informação designada que a leech deve te dizer. Meu Deus. Realmente deve ser a Leech responsável pelo papel higiênico também, alguma coisa assim. Tô com medo de não dar muito, cara. É aí. É aí. É aí. É aí. Tem um ali, Veto. Caraca, nível c... Tu viu ali? Nível 57? É. Caraca. Sim, nós gostaríamos de nos guardar. Sim. Vê meu colega em charge de ropa, noces e pedaços. Meu Deus. Não, não. Nós queremos informações sobre Taflok. Renegado demon. Você lutou durante a grande rebelião de Ulbrenai? Vê meu colega em base de conflitos entre seres supernaturais, divinos e guerras de peixas. Meu Deus. É aí. Eu quero ir para o mundo. De qualquer lugar. Excepto aqui. Eu sinto que estamos perdidos para ir em círculos para a eternidade. Tadinho do Ogro. O que é isso que você diz sobre Dalmorg's stew? Tadinho do Ogro. Ele diz que ele nunca irá comer um de novo. Eu entendo isso. Eu sou fluente em Ogro. Hum. Eu tenho medo de ninguém ter sido ensinado a esse assunto. Tadinho do Ogro. Pode ser mais fácil de apenas perguntar o grande índex. A sala 2. Meu Deus. Já deu um lugar. Sim. Então você pode fazer sua própria pesquisa. Outra opção. Primeiro. Parece que estamos fora desse louco. Vem para os polegas. Encontre-me. Onde é que é isso? Onde é que é isso? É. 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 Você tem que descobrir na marra. Na marra mesmo. Rapaz, que loucura. É aí. Ainda não saiu. Opa. Aí, tem um negócio aí. Aí. Tem um lado mesmo. Tem uns camarada aí. Não fala com eles não, Victor. A Ivoraceous Reader. Tá, tá marcada. Ela fala alguma coisa. Um. Não faça um pouco mais sucesso. Deixe um pouco mais sucesso. É o que eu disse. Eu preciso de um livro. Então, esse é um livro que você não pode perguntar os biblioteiros. Eu preciso de um livro de referência, localizado em uma sala segura. Infelizmente, eu tive um pequeno acidente com o último livro de referência que eu compro. Um acidente. Eu leio em voz de uma invocação que eu encontrei. Isso tornou o livro em um cepalopodo. Eu tive sido abandonada de comprobar livros desde que eu compro. Então, você quer que eu peguei para você? Sim, mas, desde o incidente, a sala de referência foi feita para investigação interna. E essas investigações de lixo podem durar por centenas, e eu quero dizer, literalmente, centenas. O legal é que tudo isso é, sem dúvida que nós ficamos batidos pelos guardas apenas por um livro. Não se preocupe, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Há alguns lugares no guardas de patrulha. Um esgredido deveria ser capaz de entrar. Um esgredido? Não me diga por isso. Que sacanagem. Eu acho que há uma boa recompensa. Nós somos o melhor fãs da terra do Fang. 8,8, filho. Eu não sei. Eu não sei se você está com o seu pedaço de pedaço, garoto. Ela disse recompensa. Se você está dentro, eu vou criar uma diversão perto da porta, para que o seu fãs possa entrar. Esse é o plano. Eu não sei. É como se algo estava faltando. Me ajuda e eu te revertirá. Isso parece amizade, não é? Ei, você coloca isso? No lado direto. Não é queiskar o pai vocês estão! Não sei, estou com medo. Olha, isso aí é... temerário. Chão de madeira Gente, chegou o fogo. Meu deus! Mas é trapalhão isso? Eu vou com o ladrão em toda a sua velocidade? Eu acho que sim. Rapaz. Tem um camarada ali, vai pra esquerda. O senhor já salvou? Não. O senhor é o camarada que tá dando esse mole aí constantemente. Isso, o salvo é agora a gente segue nosso rumo. Find the book. O cara tá descosta, não vai ver nada. Opa, tem mais gente aí. Importante não ser visto. De gavarinha, hein? De gavarinha, é sempre importante. Cadê o bendito livro? Tá aí dentro, né? Um barulho locked. Como é que eu vou continuar? Eu não sou hereditado com a habilidade nem as ferramentas para as portas curvas. As portas curvas. Hum. Eu deveria, provavelmente, ir embora. Onde é que foi aberto? Bem, nesse caso, vamos entrar. Que ótimo. Cadê o Tavio? Cadê o Tavio? Tô segurando. Eu não for a Isintruder. Ai, Jesus. Glória para o livro. Ah, meu pai. Exterminate. Ah, bons céus. E ninguém mais para esconder. E ninguém mais para esconder. E ninguém mais para esconder. Help! Aí, Vitor. Não tá com saudade de dar uma porrada? Ai, ai. Tava não, obrigado. O pior de tudo é que a gente não passou ninguém de nível. Acho que dá para fazer isso agora, não dá, não? Eu acho que não. Dá, pô. Dá? Ah, então segura aí que a gente vai passar a galera de nível, porque a gente é burro, mano é otário. Isso aí. Vamos lá. Todo mundo passado de nível. Não é. Deixamos pontos de ação para o próximo turno, porque achamos meio caídas. Caraca, o pessoal é brabo, hein? Que isso, meu Deus? Meu irmão, que que é isso? Eita. Eita, 3-3-3, é meia besta? Exato, né? Rapaz, como é que pode? Para trás quem é de trás, para frente quem é da frente. Eita, já aprendemos isso. Já, já. Acho que é isso aí mesmo, cara. Agora é, né? Né? Ah, é. Agora é com a benção de Euclides aí, vambora. Vambora. Vambora, não. Tá mexendo demais, tem jeito não. Dá para ir pelas costas dele, não? Não, né? Talvez, espera aí. Tô esperando. Aí. Dá, não. Posso chegar só de ladinho. É, tá bom. Para quem não tem nada, meu irmão. Bacalhau basta. Não é isso? Quase isso. É quase isso, né? Eu sabia que era parecido. Ah, Jesus. Começamos bem. Começamos, começamos bem. Pelo menos ali, ó. Ó, o deus do azar, o tough luck ali já tá aí três, ó. E aí, vamos dar porrada ou vamos dar um defesasinho? Não, dá defesa, dá defesa. Dá defesa. Escute pra cima. Ai, meu Deus, agora são três, Vitor. Vou nem olhar quem é. Segura, minha gente, segura. Porra, eu ainda não posso. Você não pode. Porra, dá nele, Bárbara. Take that worm. O cara tomou dois andares de oportunidade. Só pra chegar perto da Princess. E nem bateu. Nem bateu. Esse vai bater. Caraca. Não gostei disso, não. Bom, e eu também, eu não posso julgar. Eu já me caguei e tô longe. Que isso, hein? Ela esquivou com medo. Que isso. Respeito. É, mas atira nesse cara aí. Ele tá comendo sangue? Tentar matar quem tá comendo sangue. Já começamos o processo? É, é. Pai, chapai. Ai, que droga. Tomou um de dano. Fica aí mesmo, cara. Tem um cara lá de trás. Desistiu. Desistiu, passou pro final. Cara. Será que vale a pena? Dá um porradão seco, né? Melhor não... Sei lá, tô achando que é pouco uso pra um cara só. Vai lá, dá um porradão seco mesmo. Meu Deus! Caraca! Ele se deu os last tenders. Vê ali os poderzinhos que a gente arruma. A gente... Como é que é? O que que é ali? Aqui... Tira uma ferida e dá... É. Seria pro ogro, bom, né? Pra tirar os last tenders. O do lado é o quê? Não, não. Esse índio é quando você morre e volta. Ah, tá, tá. E o do lado? Tem teletransporta pra algum lugar. Esse... O ladrão? Esse é tão your choice assim. Não é não? Não, tem um alcance. Ah, tá. E aquele que a gente usa pra curar, é. Vai deixar aí, então, assim? Por enquanto, eu não tô vendo vantagem em usar, não. Se bem que tá cheio, né? Eu posso dar mais um ponto de ação pra alguém. Dá pro... Pra alguém que vai bater ainda. O anão. Vê se ele bate duas vezes, sei lá. Aí, ó. Acho que é aí mesmo. Tem jeito, não. O outro tem jeito, sim. Porrada. E o Dom e a Cactiard pra tentar derrubar? Vai lá, vai lá. É o que tem pra hoje. Tá aí, o Vitor. Cara, você usa stealth. Stealth, sai daí. Pelo amor de Deus. Mas eu não tinha dado um ponto extra pro anão? Por que que acabou tudo dele? Eu acho que pode ter sido da... Que ele andou mais. Ah, é? É, pode ter sido. E cair na maciota, pá. Tipo importante. Bate quem tá caído. É feio, mas é o que tem pra hoje. 117%. Vai lá, maluco. Pegou fogo. O maluco tá caído, desmaiado, pegando fogo. Entendeu? É venenado. Tudo cagado. Eu vou ficar aqui. Encostado. Isso. E posição fetal. Braço no joelho. Pô, você tá pedindo, hein? Tá pedindo o backstab. Backstab manuva. E aí? Tem alguém pra curar? Não, eu posso bater nesses arruelas que tá caído. Pô, dá a benção do Euclides aí pra alguém aí. É, qual que era? Esse aqui, né? Que a gente melhorou? Eu acho que é esse aí. Não, a gente não melhorou, não. A gente pegou esse aqui, ó. É... Só dá a Euclides. Todo mundo usa o Steel Camp. É, pois é. Espero que isso dure pouco tempo. Ai, ai. Ai. Que isso, Rimei? Chamada justificada justiceira, maluco. E quando a gente vai ver o que aquele ataque do raio roxo faz? Quando, quando, quando? Espero que nunca, mas acho que é no próximo episódio. Entira, a gente já sabe. Se não sair dali, vai rodar bonito. Vai, caraca. O cara, o cara juntou um para-raio, maluco. Montou um editor com o Tupan. Vai doer, cara. Mas eu, vai ser, vai ser puxado ali. Tá complicado. Pô, eu não queria ter me metido nessa, não, hein. De graça. Pô, não é meu livro. Vai ser, o livro vai ser super besta, assim. É, vai ser o livro de receita. É, vai ser o livro de receita. Receita pra tirar a frieira. Uma bagulha, assim. Um negócio que com a mulher tá muito tempo aí, ela não viu o nascimento do Minancora. Alguma coisa, assim. Mas você aí, tá procurando uma receita pra curar suas frieiras também, deixa aí seu like, deixa sua inscrição, deixa seu comentário. Isso, mantém o pé cedo. Deixa um cadinho do seu dinheiro. Ou vídeo. Entendeu? É. Ajude esse canal a crescer, entendeu? Falar uma bobagem. Ou falar mesmo as bobagens por mais tempo. Pode ser também. É verdade, é verdade. Mas pela nossa arte aí, o nosso... O nosso piada ruim tem um PP eterno. É verdade. Podemos aqui ficar aqui junto com os leads. Isso. Entendeu? É pra eternidade. O nosso livro de piadas ruins. Mas é isso aí, minha gente. Você tá curtindo? Já fez tudo que o Vitor mandou? E olha lá, o Vitor manda é lei. É tipo o rulebook. É isso. Mas você tá aí, já fez tudo isso? Clique no meu retângulo pra ver o próximo episódio. O quadragésimo primeiro. Clique no retângulo do Vitor pra ver o que o TP é de mais novo. Então vambora, Vitor. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.